E aí pessoal, beleza? Tudo bom? Nosso quintal hoje vai fazer um passeio aí pra Represa Billings Cara, eu me esqueci o nome lá da cidade Riacho Grande, Riacho Grande Hoje nós estamos indo lá pro Riacho Grande, tem a prainha doce lá na Represa Aí lá eu vou estar mostrando pra vocês lá Isso aqui é minha esposa, não conhece ainda? Olá, tudo bem pessoal? A Claudineia, a Julinha, minha filha Tá sempre no passeio aí a família E vambora Dá um depoimento aí vocês aí, elas são meia tímidas Eu também sou, ainda tô me soltando um pouco ainda aí E vamos que vamos Cada dia aí a gente tá num quintal diferente aí Nosso quintal vai sempre variando Aí daqui pra frente a gente tá mostrando aí pra vocês Um quintal aí que a gente tá indo Mas já teve vários quintais aí pra trás já Mas agora a gente decidiu ir colocando aí no YouTube aí Ah, hoje a gente tá fazendo um quintal diferente E daqui pra frente a gente vai começar a estar postando aí no YouTube aí Pra vocês estarem acompanhando nossos rolês, beleza? A gente tá sempre aí Já tem um tempo que a gente já passeia Mas não divulga e tal Não coloca aí no YouTube E agora a gente decidiu ir colocando aí os passeios aí Vai ter muita coisa aí pela frente Vamos que vamos Super bacana Aí chegando lá na prainha lá do Riacho Grande Aí eu vou tá fazendo uns vídeos pra vocês verem como é que é lá Beleza? Tem alguma coisa pra falar aí, Juninha? Não Tem não? Tem não Fala alguma coisa Perde essa timidez aí Tem muito que falar Bora Essa é a aventureira, hein? Essa aqui não é fraca não, hein? Essa topa qualquer parada Essa dá baile em nós às vezes, hein? Vamos aí Por enquanto o Prisma Home ainda não tá pronto Tamo ainda desenvolvendo, mexendo ainda Tem uns videozinhos aí já da montagem dele E logo logo vai tá pronto aí E os passeios vão ficar cada vez mais bacana aí Daqui a pouco a gente vai chegar lá Vou mostrar pra vocês como que é lá Beleza? Beleza? Valeu, galerinha Valeu Tamo chegando, pessoal Tamo chegando aí, ó o trânsito Viemos um pouquinho tarde aí, pega trânsito Bom, mas vem cedinho Tem que vir às 7 horas da manhã, dá mais tranquilo É o calor E dá pra ver a represa ali, ó, legal, ó Pessoal já andando de jet ski lá Lá no fundo dá pra ver a prainha, mas Não sei se tá dando pra ver aí Daqui a pouco a gente tá mais perto lá E consegue ver melhor Olha lá a prainha lá Só na boa Lá na frente também Pessoal já curti na prainha De água doce Super da hora Recomenda aí, ó pessoal Legal aqui o lugar Bem gostoso Até que como nós chegamos um pouquinho tarde Então tá um pouco de trânsito Já tem um tempinho que a gente frequenta aqui E tá mais divulgando aí pra vocês aí Olha o céu, gente O céu É um solzão rachando Uma lua maravilhosa Vambora Quase 35 graus hoje Também o domingão Só alegria, ó Só frutição Super recomendamos pra vocês aí Se tiver oportunidade de conhecer Tchau Tchau